Com a operação em três turnos na fábrica de São José dos Pinhais e produzindo quase no limite de sua capacidade, a Renault avalia, no momento, um novo ciclo de investimentos no país. A empresa registra crescimento de 18% nas vendas este ano, ante a média de 8% de expansão do mercado de automóveis e comerciais leves e quer continuar ganhando participação neste e nos próximos anos. O presidente da Renault do Brasil, Ricardo Gondo, disse que a empresa estava esperando as definições do Rota 2030 para definir novo aporte no país. Ele não adiantou exatamente quando será feito o anúncio nesse sentido, mas deixou claro que ocorrerá este ano. Concluímos o ciclo de R$ 3,2 bilhões para o período de 2014 a 2018. A fábrica do Paraná está operando praticamente no limite e, para crescer, é preciso investir. A CIDADE NO BRASIL